Nesse episódio, a gente vai ver uma entrevista que o apresentador e empresário Miguel Vaccaro Neto fez quando ele ainda tinha um programa, no começo dos anos 2000. Essa entrevista foi feita com a Nauva Aguiar, que era uma cantora que não foi exatamente da Jovem Guarda, mas começou naquela época, né? E depois acabou indo para uma linha mais country, como ela mesmo diz, né? Não é música sertaneja, é uma música country, como se fosse o country americano mesmo. Ela vai contar sobre a sua família, sobre seus filhos, que inclusive um dos filhos ela teve com o cantor Danny, da dupla Danny Dino. A Nauva Aguiar vai contar que de todos os artistas que ela conheceu durante décadas de trabalho, aquele que mora no seu coração, aquele que ela sente como sendo o mais importante mesmo, como a maioria sente, é o próprio Roberto Carlos, né? que deu oportunidade a ela na Jovem Guarda e depois ela fez a carreira dela com música country, com outro tipo de definição musical. Mas nessa entrevista que ela deu com o Miguel Vaccaro Neto, ela vai contar um pouquinho da sua carreira e um pouquinho dessa história de uma cantora que também tem uma grande importância na música jovem brasileira e na música country em geral. Dá uma olhada nessa história. Dentre as pessoas convidadas, eu trouxe, por sugestão de vocês, Nauva Aguiar, um dos grandes sucessos da época da Jovem Guarda. Lembra o seu? Meu? Ai. Bom, ó Miguel, eu gravei Vem Quente Que Eu Tô Fervendo, que eu fui a única cantora. É, nós gravamos em três, né? O Erasmo, o Eduardo Araújo, que a música é do Eduardo, do Eduardo do Carlos Imperial e eu. Vem Quente Que Eu Tô Fervendo. Depois eu gravei o Pata Pata. Eu gravei... O Pata Pata foi uma versão. Eu gravei da Miriam Maqueba. Que era da Miriam Maqueba. É, gravei o Pata Pata. É... Deixa eu ver o que... Como era a mesma do Pata Pata? Eu pensei que você tivesse feito a versão e não foi, é o original. Eu gravei no original, só que na hora do verso, que tem um verso falado, eu falava em português. Pata Pata é o nome de um ritmo que se dança no ar, no meio da selva. Por isso agora eu quero que todos vocês cantem e dançam comigo o Pata Pata. Porque o Pata Pata na realidade não tem versão, que é um dialeto do inglês, do afro, aliás, o Pata Pata é um dialeto do afro, assim como o Jambalá é um dialeto do inglês. Quantos filhos a Nalva Aguiar tem? Tenho três filhos. Nalva, você casou há o quê? Quase 40 anos? Não, não. Eu não casei. O meu filho mais velho é realmente filho de mãe solteira, porque eu sou mãe solteira, tá? Ele é filho do Dene, que era da dupla do Dene e Dino, e o Dino veio a falecer, né? Depois, aí o Dene montou outra dupla. Depois, eu casei com o Itamar, que era dos Angorás, que cantava com o filho do Geraldo Meirelles. E tem o Sami, que é esse menininho do meio. Menino pra mim, né? Porque ele é casado também. E a Débora, que é filha do Sebastião Procópio, que é o cowboy de rodeio. Você disse que tem um estúdio aonde? Eu tenho um estúdio e meu filho tem outro. Em Uberlândia. Você é mineira? Eu sou de Tupaciguara, mas o meu estúdio é em Uberlândia. Em Uberlândia, mas pera um pouquinho, mas você mora aqui em São Paulo? Eu estou morando atualmente em Guarulhos, mas a minha residência é em Uberlândia. Eu sou vizinho do só pra contrariar a criatura. É mesmo? Sou. E quem cuida do estúdio lá, já que você mora aqui? É meu irmão Fausto, que era o guitarrista do Jetplex. Lembro, lembro, lógico que lembro. Jetplex começou, foi um grupo que começou comigo. Então, era o Zé Paulo, o Jurandir, o Gato, né? Tinha mais um. Depois entrou o Ernestico. O Ernestico, o Alemão e o Fausto. Foram trocando assim. O Gato. O Gato, o Gato. O Gato de lembranças agradáveis, infelizmente, deixou a gente há alguns anos atrás. A Nauva, ela era na época, na época da Jovem Guarda, naquele movimento. A Nauva era muito conhecida, além da graça que sempre foi, pelas botinhas. Lembra, não? É. Você continua com a mania das botinhas, não? Eu uso bota ainda, até hoje. Eu gosto de usar bota. Dependendo da roupa que eu estou, eu gosto de bota. Eu acho bonito, eu acho elegante. E daqueles tempos, quando eu digo daqueles tempos, é evidente que estou me referindo à época da Jovem Guarda. Quem te traz mais saudade? Então, eu sempre gostei muito desses cantores. Jair Adriane, Márcio Greik, Nilton César. Meu cantor sempre foi o Roberto Carlos. Que engraçado. Independente do Roberto, eu perguntei para você. Fora do Roberto. Porque o Roberto é uma concu. Fora do Roberto, o cantor ainda é o Willy Nelson. O Willy Nelson. Grandes composições, de grandes interpretações. É, porque é o estilo que eu gosto, né? Ele e o Rei Charles. Agora o Rei Charles já é mais soul, né? Eu gosto do Willy Nelson. Acho o Willy Nelson fantástico.